Ela vem pensar ali é que segurando meu bilão Kaique DS, mano, a mulher sensacional Uau, bala cabeça do pau 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 HS arrasta ela, o bruninho arrasta ela Pro bico da favela, pro bico da favela É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadascas, cadascas, cadascas É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas Ela vem bem saliante segurando o meu bilão Caique, DS, mano, a mulher sensacional Uau, bala cabeça no pau Uau, bala cabeça no pau Uau, bala cabeça no pau HS arrasta ela, o Bruninho arrasta ela Pro bico da favela, pro bico da favela É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorra, é piro nas cadês, 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 cadê É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado